Em outra cidade da região Nordeste, o crime é o tráfico de drogas. Foi em Angelândia, onde a Polícia Militar apreendeu uma quantidade de entorpecentes escondidos em uma garrafa de café. No sofá da casa foi encontrada pasta base de cocaína. O primeiro detalhe dessa ocorrência foi a abordagem de um rapaz de 18 anos no meio da rua. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem a notícia completa dessa ocorrência, Miguel. Saulo, tudo ocorreu após a Polícia Militar ser informada de que uma casa estava funcionando como ponto de tráfico de drogas. Portanto, as equipes foram para o endereço citado na denúncia, monitoraram a residência e viram que o rapaz de 18 anos chegou até ao portão e entregou entorpecentes para um comprador. Só que quando este jovem percebeu a presença da polícia, ele voltou correndo para casa. Mas os militares entraram no imóvel e fizeram a busca pessoal com o rapaz. Só no bolso da bermuda dele, a polícia encontrou três papelotes de cocaína. Mas durante as fiscalizações na residência, a polícia encontrou mais 41 papelotes que estavam escondidos em um sofá bicama. E acredite, Saulo, a polícia encontrou maconha dentro de uma garrafa. Claro, além das drogas, outros materiais como dinheiro, uma tesoura, uma balança de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos. A ocorrência foi finalizada na Delegacia Civil de Capelinha. Saulo Bernardo.